E aí galera, já faz 50 dias que eu tô nessa quarentena, mentira gente, faz poucos dias que eu tô nessa quarentena, mas eu tô morrendo já Ai, eu não falei a intro, ai tá vendo gente, tá mexendo com o meu psicológico, tá mexendo com a minha cabeça E aí galera, tudo bem, eu sou Luiz Aparentes e bem-vindo pra mais um vídeo neste canal No vídeo de hoje eu vou gravar um reagindo aos meus fãs fazendo TikTok, eu vou pegar Eu falei pra vocês postarem vídeos na hashtag Lulu Me Reage, eu falei Lulu porque eu sou uma pessoa muito meiga, né Lulu? Meu nome é Lulu, não é Luiz E eu vou reagir ao TikTok de vocês, vou falar o que eu achei, porque assim, TikTok tem uns que são muito vergonha alheia e tem outros que são muito legais Eu vou reagir e vou falar o que eu acho do TikTok de vocês, então vou ser bem sincera aqui, tá? Vou ser bem sincera avaliando aqui o TikTok de vocês E eu já fiz outros vídeos aqui de TikTok, já fiz imitando vocês no TikTok, já fiz reagindo às minhas amigas no TikTok Então se inscreve no canal, que tem vídeo aqui todos os dias, é sério, se inscreve, me segue no Instagram que é arrobaluizaparente Lá no meu Instagram eu posto todo dia alguma coisinha, entendeu? Você vê o meu dia a dia Você vê o meu dia a dia super agitado nessa quarentena, que é eu indo da sala pro quarto, do quarto pra sala Que esse é, esse é o meu dia E é isso, bora começar e vamos lá Ó, já separei os vídeos aqui, vamos começar vendo o deste guri aqui, deste guri Seja o que você pensa de mim, tá tudo bem, a gente ainda pode tentar ser amigos Só tem uma coisa que você não pode fazer, me procurar no Google Você não vai gostar de mim se você me procurar no Google E a nossa amizade vai acabar antes de começar, porque eu não gosto de mim quando eu me procuro no Google Não me procuro... Por que não pode procurar no Google? Eu não entendi, Luigi Frari Freire, Freire Não entendi, Luigi, como assim não pode procurar no Google? Gente, vou me procurar no Google Vou me procurar no Google, Luiz é aparente Imagens Por que você não vai gostar de mim, gente? Não entendi Não entendi, tá bom Gostei da dublagem, achei que ele dublou bem Gostei da dublagem, né, que esse vídeo é de dublagem Gostei da dublagem Mas não entendi o áudio da Manu Gavassi A culpa não foi sua, Luiz, a culpa foi da Manu Gavassi Não entendi por que que me pesquisaram no Google Ah, é a Manu Gavassi A Manu Gavassi tava falando dela, gente Por que que eu não vou gostar da Manu Gavassi? Vou procurar a Manu Gavassi Cala a louca, não vou procurar nada Vai, vamos pro próximo, vamos pro próximo Amei esse, amei Parabéns, Luiz Aguilar, te amei Se o coronavírus não te pegar, eu te pego, gatinho Espetacular Gente, o coronavírus é um assunto muito sério Que tá preocupando muita gente, aliás, me preocupa muito Só que, gente, engraçadinho, né Se o coronavírus não te pegar, eu te pego Uma cantada, gente, uma cantada Tem que levar pro lado engraçado, gente Se a gente ficar sofrendo tanto Imagina a gente ficar dois meses tragado em casa sofrendo Não, vamos ficar dois meses tragado em casa fazendo piada Eu apoio, vamos ver Queria ser coronavírus Mas coronavírus não posso ser Por que coronavírus tá pegando todo mundo E eu só quero pegar você Gente, a internet depois do coronavírus só fala de coronavírus Gente, fizeram até um poema Eu queria ser coronavírus, mas coronavírus não posso ser Por que coronavírus pega todo mundo e eu só quero pegar você Gente, profundo Gente, aliás, eu tô me emocionando aqui Que eu achei um poema muito... Quem fez esse poema? Foi Machado de Assis? Quem foi que fez? Achei muito bom esse poema, gente, parabéns Mas pra ela que eu não estou aqui Corona tá aqui Tem certeza? Tenho, ele que me disse Não é isso não, não foi ele que me disse Gente, eu gostei muito desse da Nicole Araújo Porque primeiro, ela tá com o unicórnio igualzinho do filme Que é meu malvado favorito Se vocês não sabem Se vocês não sabem de quem é essa voz De que situação esse filme Você sai do meu canal, pelo amor de Deus Meu malvado favorito Gente, todo mundo tem que ter assistido na vida Ela tá com o unicórnio igualzinho E no final ela faz assim, ó Ela faz assim, ó Não foi ele que me falou Caraca, adorei esse áudio, gente Gente, é dancinha, sabe? Só que versão funk Ela tá até com uma Juliette na cabeça Ah, essa mina é rolezeira Eu gosto de sair, curtir e zoar Super sexual Gente, adorei Ela tá de Juliette Tipo, é a versão dancinha, sabe? Que a gente faz no TikTok Agora vamos ver esse daqui Que ele é deitado Adorei, gente Adorei, muito engraçado Qual é a tua mão de cama? Sou muito bom, durmo três dias seguidos Pega essa Se você achou que a gente tava falando De outras intenções Você tá errado Você tá no canal errado Que aqui é o canal Family Friends E não tem nada a ver essas coisas Vamos ver esse dessa menina Que ela tá brilhando Gente, brilha mais que o sol Olha o rebolejão Gente Primeiro, que a menina tá brilhando mais que o sol Apagou o brilho do meu vídeo, né? Que todo mundo ficou cego aí em casa Brincadeira, gente Ela colocou aquele efeito do brilho no máximo Ficou tipo Mas Adorei a dancinha dela Ela tem mais que ser quebrada do que eu Porque eu sou toda dura, né? Eu faço uma coisa assim, ó Virou, vou mostrar pra vocês aqui Uma pausa pra mostrar pra vocês Como que eu faço meus TikToks Assim, ó Misericórdia Toda dura A menina é menor que eu E tem maior rebolejão Ela deve ser dançarina Bailarina Alguma coisa do tipo Vamos ver esse daqui Que parece ser challenge Eu faço bastante challenge Lá no meu Instagram também Fala que ficou muito bonita Ficou muito bonita Ficou muito bonita Eu gostei muito do seu challenge Achei que ficou bem certinho Curti bastante E, gente Eu faço muito challenge Lá no meu Instagram também Então se você não vê meus challenges Tá? É arroba luz aparente Vou até pedir pro Douglas Vou colocar um challenge meu aí Pra vocês verem Ó, vamos ver esse daqui Eu de boa na quarentena Gente, muito eu, juro Eu tô de boa na sala da aula Na sala da aula Na sala da aula Eu tô de boa na sala da aula Na sala de aula Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Essa quarentena Essa quarentena Eu tô tanto tempo sem ir pra escola Que eu não sei nem falar Sala de aula Ai, gente Se língua portuguesa tá em dia Eu na sala de aula de boa Do nada A minha cabeça Luísa, você precisa prestar atenção em matemática Presta atenção Ai eu olho pra Lua E eu só consigo prestar Vai Luan É sério, gente Essa música é viciante Se você nunca ouviu Vai Luan É porque o negócio tá preocupante Porque qualquer coisa pra mim é aqui, ó Vai Luan Gente, não é ela cantando Se vocês não entenderam essa piada É o seguinte Não é uma piada Essa mulher, ela fez um cover Criou uma música E não é essa que eu mostrei, né Ela só tá dublando a mulher Mas ela criou uma música Pro coronavírus E é engraçadinho, é legal É um assunto muito sério Mas é engraçadinho Vou mostrar pra vocês da Ananda Porque o da Ananda tem legenda Pra vocês entenderem a piada que a menina fez Até separei aqui pra vocês verem Pra vocês entenderem Ah, esse é a Ananda cantando, tá gente Esse que eu vou mostrar agora É a Ananda cantando Mas a letra é a da outra música Não é dela, a letra da Ananda Quando eu vou poder sair E me dê um sinal Gente, muito, muito meu mood Juro, meu mood tá esse Me dê um sinal Para saber quando eu vou sair Quarentina Aquela, tá louca Não, gente, mas eu tô muito assim Sério, eu não tô aguentando mais E olha que eu tenho muita coisa pra fazer na minha vida Vamos ver esse daqui outro Que eu também acho que é de Vai Luan, gente Eu também acho que esse é de Vai Luan Mas vamos ver Ah, gente, achei várias meninas dela Que legal, eu quero ver esse efeito Ai, calma Eu quero ver esse efeito agora Eu vou testar esse efeito rapidinho, gente Gente, olha que legal Vai Luan Amei esse efeito Vou salvar Pra usar no meu TikTok também Adorei Agora vamos aos dois últimos Vamos ver esse daqui Eu fiquei curiosa pela capa Que é a menina com uma banana vermelha Tipo, parecendo que vai assaltar, tá ligado? Vamos ver Cala a boca que isso é um assalto Isso é um assalto Ai, moço, o que é isso? Moço, meu celular é muito velho Pelo amor de Deus Olha, meu filho Quem falou de celular aqui? Eu não quero celular não Quero álcool em gel Passa o álcool em gel agora O meu álcool em gel A álcool em gel você não vai levar não Leva o celular O álcool em gel não Muito bom, muito bom Adorei, adorei Isso é um assalto Não, moço, não leva o meu celular não Eu quero álcool em gel Toma o celular Toma o celular Eu fico com álcool em gel Gente, é sério A situação tá precária A situação do coronavírus Tá, tá tensa O tempo inteiro eu tenho Cris de ansiedade Porque eu fico nervosa Com a minha avó lá na casa dela Mas, gente É só uma fase Já já vai passar Tomara que não aconteça nada Com a família de vocês Que tudo certo E vai dar tudo certo Juntos somos mais fortes É só a gente ficar em casa Prevenir E agora vamos assistir o último Vamos lá Ó Adorei, gente Ela fez um coraçãozinho no final Espero que seja pra mim Esse coraçãozinho Até que eu sou muito carente Gente, é sério Nessa quarentena Eu tô ficando carente Tá virando carentena Não é quarentena É carentena Eu tô muito carente, juro Ai, eu só queria um mozão Aquela louca Não queria nada, gente Não queria nada Mas, sério Coraçãozinho pra você de volta E eu adorei o seu colarzinho De conchas De VSCO Girl Eu amei E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Se você não apareceu nesse react Não se desespere Se vocês gostarem muito Dêem muito like Eu vou trazer outros react Se vocês podem aparecer Me sigam no Instagram Pra não perder Quando eu avisar Quando eu tiver react Se inscreve aqui no meu canal Que tem vídeo todos os dias É isso Falou Um beijo no coração E tchau E tchau E tchau